Oi, Pris! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que aqui sai o quê? Vídeo toda quarta e sexta às 18 horas. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha esses e outros vídeos com a galera e, né, me segue nas redes sociais que estão passando aí na tela. Agora a pergunta é, por que um é? Por que um vídeo assim? É uma zona, né? Uma zona organizada. Gente, eu tô me mudando. É isso. Lembra que eu falei um spoilerzinho no vídeo passado, que eu ia me mudar de apartamento? Contei pra vocês, agradeci, falei que ia mudar pra uma casa nova. Eu vou e hoje é o quê? O vlogzão da mudança. A primeira galera que eu preciso agradecer é o pessoal da Franelis, né? A empresa tá fazendo a minha mudança. Gente, eles... Que horas são? Os canudos. Esse momento são exatamente 11h50. Eles chegaram às 9. Chegaram às 9, mas só conseguimos entrar pro apartamento às 10, que tinha que cadastrar todo mundo. Em três pessoas. E aí, é tipo assim, tá tudo embalado. Como é que tá tudo embalado? Acompanhe. Acompanhe comigo. O outro apartamento pode ser. Esse quarto, vocês lembram que era meu escritório. O eco, o eco. Nossa, é tudo vazio. Tinha meu camarim, tinha entregou bar, tinha mesa no escritório. Não existe mais nada. Só que eles ainda desmontam os móveis pra não estragar nada que você tem. Muito agradecer eles pela parceria com a mudança e o cuidado que eles têm com as nossas coisas. É muito legal até, porque, por exemplo, ai, não posso ficar no meio da mudança. Não só a pessoa pode ficar olhando. Você pode viajar quando você montar tudo na sua casa. E tem a opção de você escolher se você quer que eles já desembalem. Então, por exemplo, eu escolhi que eles desembalassem. Eles vão chegar lá, eles já vão desembalar tudo que tem que montar ali a mão. É muito bom. Tudo, né? Agora vamos... Vamos pro banqueira. Tá tudo, 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 tipo vazio. Isso aqui que ficou é porque é do proprietário dessa casa, como eu falei pra vocês. Aqui não é meu. Gente, o armário... Tá tudo vazio. Televisão, eles já embalaram tudo, tipo, tudo. O que eu decidi fazer? Eu já ia dormir na casa nova hoje. Porém, eu ainda vou dormir aqui no apartamento. Por isso que a cama tá forrada. Mas o que aconteceu? Esse vlog vai ser dividido em duas partes. Vai ser hoje e amanhã. Pra vocês verem realmente a casa montadinha e tal. Vocês vão ver toda a zona que tá. Tem o eletricista mexendo em fio. Tem a galera que tá limpando e tal. Tá uma loucura. Por quê? Eu tive que mexer na fiação da casa, do andar de cima. Quando eu tenho ar-condicionado, secador, tenho parte do escritório. Vai ter fotos aqui pra vocês da casa, como ela era. De como eu peguei essa casa. Ela já era uma casa maravilhosa. Porém, eu fiz a casa ficar do meu jeito. Por exemplo, no meu quarto. Isso eu vou contar lá. Não vou dar esse apartamento, né? Enfim, eu vou dormir aqui essa noite ainda. Porque como eu tenho que limpar lá o apartamento por conta da obra que tá acontecendo ainda, eu me mudo amanhã. E amanhã vai ter a galera da organização. Quando eu tenho uma galera que faz a personal organizer. Que vai organizar tudo. Tipo, minhas roupas por cor. Vai organizar a cozinha. Ai, Maria, frescura. Não, gente. Organização é muito importante. E essa profissão tem que ser muito valorizada. Eu percebi isso quando a gente fez a mudança da RK. O quão isso muda a tua vida. Porque eu já sou um cara que tem um toque. E eu achava que eu sabia organizar. Até ver as meninas organizando. O que eu deixei aqui, gente? Eu deixei roupa pra mim usar. Paula, a gente nunca sabe, né? Começa verão. Daqui a pouco tá frio. Vem um furacão Katrina. Acaba com a tempestade. Volta o sol de novo junto com o arco-íris. Aí já tem que ser separado. Secadorzinho bonitinho pra eu usar. Usar o aparelho da internet que a gente vai levar. E a roupa de cama pra eu deitar, né? Nem o meu ar tá aqui mais. Porque eu tenho um ar portátil. E lá eu vou pôr ar de parede no meu quarto. E o portátil vai ficar no escritório. Pra vocês terem ideia, eu tive que fazer a fiação da casa. Porque não era compatível com o que eu queria pôr na casa. Então, por exemplo, se eu ligasse o seu ar condicionado que eu já tenho lá... Explodiu. Ia desligar tudo. Ia ser aquela coisa tipo assim, ai, desliga o ar pra eu poder tomar banho pra ligar o chuveiro. Porque senão ia ficar caindo o disjuntor. Não ia poder tomar duas pessoas, banho ao mesmo tempo. Então eu falei, gente, vamos resolver. Porque a casa, ela é uma casa que foi toda reformada. A casa é toda linda, ela já era bonita. Só que eu não fui capaz de mil letras. Ou seja, a pessoa reformou por fora, não reformou por dentro. Falei, não, vamos resolver o problema do início logo. Né, casa nova, vida nova. Não quero ter dor de cabeça. E agora? Bora pra casa nova. Vamos cortar aqui, ó. Seguinte, já estamos na casa nova. Nós estamos na zona nova. Porque eu falei, gente, é reforma. Caminhão da flanéria chegando. É pedreiro gritando junto com o eletricista. É minha tia junto com a Fátima. Que também trabalha comigo, cuidando da casa. Ele fez tudo junto. Tá todo mundo misturado. Mas não vou fazer tour da casa. Porque se não for o tour da casa, eu vou te ver arrumada, limpa. É, mas um geralzão. A gente tá na sala aqui. Tem uma sala de jantar. Ou precisava de uma mesa grande? Precisava, sim. Aqui ainda vai ter coisa que eu vou fazer os parafusos pra colocar. Não tem móvel que ainda tá embalado. Isso aqui é tudo escarudo. Olha isso aqui. Aqui vai ser a área da Fendi, né? De lá fazer cocô e tal. Isso aqui é uma bebedora de fonte. Aí isso aqui vai ser isolado, né? Obviamente, esses fios também. E aí vai ter aqui a fundinha dela, a fraldinha. Que aqui é só pra ela sair e voltar. Que aqui é aberto. Pra cima. Ela é aberto. Não vai tomar nenhuma chuva. Pretendo fechar na sua frente. Por enquanto, não. Na época, né? O bunch de agata, inclusive, a marca, se já assistiu esse vídeo. Aqui é a nossa cozinha, a gormeda da Maria Braga. Gente, uma coisa que eu sempre sonhei. Isso é real, cara. Eu saio dessa história. Eu sempre fiz uma cozinha com balcão grande. Porque eu sempre morei em apartamento. O apartamento maior que eu morei foi com meus pais agora. Que é o prédio antigo, que é o prédio que a Carol mora. E mesmo lá, o balcão não é grande. É caroçário. Eu sempre fiz uma cozinha que eu pudesse ter balcão aqui com air frio. Bico esticador e tudo. Aqui eu tenho um balcão pra cozinhar. Você tem um espaço pra você mexer com pote, fazer as coisas. Apartamento, mesmo no apartamento grande, a cozinha sempre é pequena. São de apartamento antigo. Então, sempre teve esse problema. Mesmo lá. Igual no apartamento da Carol, ele é um pouco mais legal que o meu. Porque a mãe dela fez uma pedra um pouco maior. Então, você consegue mexer nesse balcão e ainda tem o balcão do outro lado. O outro lado tem armário e não dá pra mexer. Não tem coisa em cima. Air frio, um monte de coisa. Aqui eu tenho esse balcão, como eu te falei. Isso sempre foi meu sonho. Porque eu vi no seu americano. Então, eu queria ter air frio, aplicador. Sabe uma coisa de americano gourmet? Que é aquele cara gourmet, né? Aquele que já nasce no leitinho com o silão. Eu queria ser esse americano. Então, meu irmão, isso é uma churrasqueira, gente. A casa é uma churrasqueira na cozinha. Eu não sei nem ligar, porque essa churrasqueira é elétrica, tá vendo? Olha lá, tá girando. Tá vendo? Toda gourmetizada. Ela faz tudo sozinha. E esse peito é solto. Que já tem quem casa quer fazer mais carrega. Quem vai pilotar isso aqui é o tio da bike. O tio da bike. Meu pai. Pai da Carols. Ah, aqui tá o sistema de câmeras que eu vou implantar aqui na casa. Vai ter câmera na casa. Por mais que a casa é toda segura, em bairro seguro, eu vou pôr câmera, né? Porque é sempre importante segurar essa mais. Aqui vai nos enfeites também, que eu não vou contar pra vocês. Mas tem umas coisas relacionadas à Disney, que é isso que vocês podem perguntar. Armários, enfim. Aqui eu não vou abrir. Vou mostrar depois que estiver pronto. Por quê? Falei pra vocês, vai ter empresas de organização. E elas organizam tudo, gente. Até geladeira. Dentro. Temos um lavabo aqui embaixo também. Que é um banho, pra vocês não fazerem xixi. Ou seja, ninguém vai nem acessar o lugar de cima da casa. Quando passar a pandemia e tal do dia da festa. É tudo aqui no lugar de baixo. Qual é a vantagem? Que eu gostei muito dessa casa e fiz. Eu queria ficar com ela. A sala seria integrada com uma cozinha. Tem o exaustor e tal. Você não sobe cheiro. Abre o atendimento do inverno. Mas você fica com a seta. A galera tá ali na sala. No sofazinho. Você faz o churrasco aqui. E acabou, entendeu? E o meu quarto, depois daqui uns dois meses, vai ter a minha área real. Que vai ser a... O meu quarto é tipo assim, uma coisa... Só vou sair de lá, amor. Quando a gente vai trabalhar. Caso contrário, eu faço. Seguinte, a gente vai pra andar de cima agora. Mas antes de andar de cima, meu sofá, ele acabou de ser limpo. O problema que eu falei pra vocês, que por conta da reforma, tinha sujado as coisas da casa. Inclusive, eu nem preciso ir aqui ainda. Eu tô quase chutando ele. Brincadeira. O meu sofá acabou de ser higienizado, né? Eu vi toda a limpeza do meu sofá. Pelo pessoal da WN. E, Mário, por que a higienização do seu sofá se você nem tá morando na casa? Seus móveis são novos, você já contou isso pra gente. Gente, eu fiz reforma aqui na casa. Literalmente, vocês sabem que eu vesti no andar todo de cima. Fiz a parte de elétrica, tanto é que eu não filmei ontem pra vocês por isso. Por conta da circulação dos profissionais trabalhando aqui na casa, com cimento, com gesso, com um monte de coisa, acabou sujando. E também por questão de saúde, gente. A gente tá vivendo uma pandemia. Tem bactérias no ar. E essa questão da limpeza, que o pessoal da WN faz com o melhor custo-benefício, ajuda a, né, não pegarmos doenças. Eu ainda tenho o quê? Uma cachorrinha, tachorro, qualquer tipo de bichinho. Por mais que a gente ama e eles tomem o banho, eles também acumulam bactérias. Então eu pedi pra fazer a higienização do sofá, como vocês podem ver. Eu ainda não posso sentar, mas o sofá tá, tipo, mega limpo. Tem vários videozinhos do Story que tá passando aqui na tela pra vocês. Quando ele passa a maquininha, como vocês estão vendo aí, dá pra ver a diferença de cor do sofá. E o sofá não foi usado. Imagina aí na sua casa, que sua mãe já tem um sofá, ou você mesmo, que é mais velho, que tá lá assistindo há um ano. Seu sofá tá sujo, porque a gente chega da rua, a gente senta com a roupa achando que a gente não tá sujando, a gente tá sujando e acumulando bactérias. Então eu te recomendo, por favor, cuidar das coisas. A gente vai subir pra ver como é que tá lá em cima funcionando as coisas agora. Eu já aproveito e mostro a cama também que foi limpa. Gente, o cheiro que tá, a minha cama... Não, vocês não têm noção, não. Instagram tá passando aqui pra vocês da WN. Telefone também de contato. Tá rolando uma promoção de sofá até três lugares, R$150,00, pra você fazer toda a limpeza do seu sofá. A limpeza de bactérias é tudo bonitinho. Além do valor já ser muito bom, se você indicar mais dois amigos e eles fizerem um serviço, você ganha limpeza de qualquer tipo de serviço. Então, ai, Mário, preciso limpar as cadeiras da minha mesa de jantar. Já ganhou, deixa que a pessoa print bonitinho e comprova pra eles, tá bom? Então bora botar de cima agora. Como eu disse pra vocês, estamos em reforma. Ai, meu pai já tá tudo, tá legal, vou mostrar pra você. Não tá 100% que... Enfim, não é que vocês vão entender. Bem-vindo à suíte máster de férias com o ex. Esse aqui é o meu quarto, galera. E, inclusive, aqui no vídeo, eu tava com umas fotos pra vocês de como era esse quarto antes de eu me mudar pra cá. Esse closet, por exemplo, isso aqui é um closet, tá? Não era branco. Essa cabeceira de cama que a cara vai filmar pra vocês agora, vira aí. Não era branca. Vocês estão vendo a foto aí. E isso aqui... Isso aqui... Não existia. Não tinha banheiro aqui. É que eu não nada existia. Eu coloquei luz amarela, que dizem que iluminação amarela é iluminação de leitura. Então se tem que ter iluminação de leitura, é pra você descansar à vista, à noite. Então fiz a iluminação de leitura e fiz a minha iluminação, que é a da Sanka, que é a iluminação de gravação, pra quando a gente vai gravando story pra vocês no Instagram. Instagram aí. Vai ser a branca. Então tô aqui descansando na cama, de leitura. Tô gravando a luz branca. É as meninas mesmo da empresa de organização. Mas tá cheio das casas da Fronelis, tá vendo? Já comprei os cabritos específicos pra organização do closet. Então vocês vão ver... Ah, isso aqui, ó, sai daí. A Fronelis é muito legal, é um roupeiro, ó. As roupas, elas estão penduradas nesse cabide. No cabide, que elas vieram lá de casa. Já dei vários spoilers. Aqui é a cama também, que foi feita a dolegialização com o divã. Que é pra fazer minhas terapias, quando ela não deixar maluco ou outra. Teremos depois o vídeo do tour real oficial pela casa, com a casa toda decorada, com o closet montado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!